E aí galera, beleza que é o Clive? E hoje a gente vai jogar aí Pokémon Adventure Red Chapter. Tá aí galera, esse jogo maravilhoso aí que é, como eu falei, bem foda véi. E antes da gente, não esperar só isso aqui, tá em inglês, eu pensei que estaria em português, ou eu não baixava essa em português. Ao não ser ao certo. E galera, eu queria pedir aí pra vocês passarem aí no canal do meu irmão, que ele criou um canal aí recentemente. E ele fez agora um, eu vou deixar aí o vídeo dele na descrição de como fazer layouts aí para Pokémon. De Pokémon aí, como eu já tava cobrando há muito tempo aí, até que eu tinha falado que ia fazer um vídeo desse tipo e não fiz. Então eu pedi pra ele fazer. Se vocês quiserem aprender, vou deixar aí o link do canal dele, não, o link do vídeo aí na descrição do vídeo. E passem lá galera, para ajudar. E em breve, quem sabe eu posso trazer alguma série ou algum vídeo com ele. Já veja, erra o nome Red aqui, já tá. Espera, Red. Esse jogo aqui galera, muito lindo véi. Pokémon Adventure Red Chapter. Tem vários mecanismos diferentes aí nele. Espera aí, aqui eu tenho... Eu tô lembrado aqui da... Espera aí, explica logo aqui o que é que tem. Tem Pokémon da primeira... Última geração. Primeira sétima, basicamente. Ficou muito foda, véi. Esse menu aqui dele. Gente, foda mesmo. Espera aí. E também é que dá pra gente trocar de roupa com personagens. Ficou bem interessante, véi. E aqui a gente tá indo com o Red criança. Eu acho que é só por enquanto. Eu acho que a gente vai voltar com ele adulto, se eu não me engano. Eu acho que vai. Adulto não. Mais... Mais... Como é que... Mais velho de que é isso. Deixa eu entrar aqui nessa casa. Agora eu não tô lembrado onde é mesmo. Eu acho que isso aqui foi incluído. Antes de eu ter jogado isso aqui, véi. Faz tempo que eu joguei. Tinha... Tinha uma vez que eu joguei. Acho que eu não tava nem essa beta aqui. Que tá na beta 13. Eu acho que não era. Espera aí, ó. Não. Agora aqui eu tô perdido, véi. Logo no começo. Acho que é por aqui na minha casa. E tava em... Não sei. Eu acho que a gente tá traduzindo lá. Hum. Algo do tipo. Que eu me lembro que eu tinha jogado era em português. Esse aqui não é. Eu acho que... Espera aí. Mas faz tempo aí que eu joguei. Acho que já faz um ano. Por aí. E tal. Espera aí. Dá pra gente entrar aqui agora? Não. Espera aí. A nossa mochila não tem nada ainda. Espera aí, gente. Vou entrar aqui. Bora ver na nossa cama. Algo do tipo. É só que não, véi. Ah, espera. Aqui é o quê? E... Desisão nota. Ah, vou passar meu tempo jogando Minecraft. Que louco. Seria alguma frase do Minecraft aqui? Esse jogo. Se eu não encontrar aqui, eu vou dar logo um corte. Que é o mestre Chuck. Professor... Oh, good luck. Tá falando que o professor treinou o mestre Chuck. Ah, galera. Eu achei que é um poliwag. Pois então, eu acho que é aqui mesmo. Do Red. Esse poliwag. Quem não sabe aí, no mangá, o Red, o Red, como queira chamar. Ele, o inicial dele é um poliwag. Poliwag. Tanto faz. Agora que ele já tá mais velho. Agora que inicia a nossa jornada. Eu não li o mangá, mas... Deixa eu ver. Não, eu li só o primeiro capítulo. Basicamente. Só que isso já faz há muito tempo. Na primeira vez que eu joguei, aí eu dei uma pesquisada e li o mangá. No primeiro capítulo do mangá aí. Então aqui da frente, alterar o nome do nosso poliwag. Deixa eu ver. A gente já tem pokebolas. Só que não. Aqui tem o Palt, tem o Hypnose. Tem o Bubble. Então tá de boa desse jeito. E o menu aqui. Espera aí, deixa eu entrar aqui. O menuzinho. Ah, tem algum... Espera aí. Eita, ficou bem bacana, olha. Esse menu daqui também, velho. Top mesmo. Tem um Citrus Berry. Então bora roubar ele de Pound. Ah, não. Prestei atenção que tem golpes físicos e golpes special, se tivesse. É muito bom. Mas eu tenho a ver o que eu tava pensando em trazer esse jogo. Mas só que aí eu ficava com preguiça de baixar. Mas finalmente hoje a gente tá trazendo aí. E Pokémon Adventure Red Chapter. Acho que é pra cá mesmo, né? Só sei que ali à frente a gente vai encontrar o Temido Mew. Temido não, né? Temido seria o Mewtwo. Lendário Mew. Aí a gente vai tentar capturar. Aí não captura. Aí vai aparecer o Green ali na frente. Eu me lembro que eu tinha ido até uma... Quando eu joguei, tinha passado o Surge. Tinha ido até uma parte que a gente capturava um... Um... Como eu não... Um Nine Tails... É, um Nine Tails. Ou era um Vubix. Não tô lembrado. Sei que a gente capturava ele pro... Pro Green. Aqui tem vários programas diferentes. Aqui também tá inserido... Duas... Como eu não... Não, três tipos na verdade. Aqui apareceu o Mew agora. Tá parecido... Tem o tipo Fada. Foi inserido aqui. O tipo Shadow. E o tipo Glitch. Foi isso aí que foi. Aí também ficou muito show. Ver essas expressões aqui dos personagens. Top mesmo. Eu não tenho nem Pokébolas. Não tenho nem por aqui. Tentar capturá-lo. Transform. Acho que dá pra gente fugir, né? Aí não escape. A gente... Ah, que merda. Eu coloquei pra escapar sem querer. Ah, de novo, velho. Dá o Pound. Agora a gente derruba ele. Esse aqui é muito bom. Ele também tem uma história bem interessante. Acho que era pra ter um... Um traduzido ou não. Se é o Sérgio, como eu falei. Se tem ou não. Seria bem bacana. Se aprofundar na história desse game. Se eu não me engano. Acho que ainda não tá completo. E tem vários bugs. Eu não sei ao certo se tá completo ou não. Eu vou deixar o link da hacker aí na descrição do vídeo. E... E também... As informações dela. Pra vocês verem. Que merda. Ele não tem Water Absorve. Então ele tem Drum. Isso aqui é ruim, velho. Melhor se eu tivesse Water Absorve. Que ele absorve água e Drum. Prevê só explosões. Pronto. Agora o... Aquilo ainda não se intitula de Green. Pelo que eu vi. Passamos a primeira missão. Agora o que é o mais? Foda. Então voltei aqui, galera. Tive um imprevisto aqui. Então já tô voltando. E quero que a gente saiba falando mesmo. Assim que a gente... O Fashion Box. Então aqui a gente vai... Poder trocar a roupa da nossa skin. Do nosso personagem. Então aqui tem... Aqui tem a... Original. Tem a do FireRed. Tem a Rock. Tem a tradicional. E tem a de Alula. Então bora ver aqui a de Alula. De Alula. Não tô nada. Então aqui tem... Ah não. Que merda. Já tô com a original. Será que eu vou colocar ela de novo? Vê a do FireRed. Ele é Figurino. Tá aqui. Fica até... Bem bacaninha. Olha o bonel. Acho que mudou só o bonel. Ou não. Bora ver a outra aqui. Tem a especial. Não. Não mudou nada. Então acho que isso aqui... A gente vai ter que ir ganhando com... Decorrer... Decorrer da Gameplay. Da história do jogo. Bora ver a do Rocket. Nada também. Então bora seguir em frente aqui. Ficou muito bacana. Vê esse negócio da expressão do personagem. Ficou top, velho. Eu nem sei quem é o criador da Hacker. Não faço a mínima ideia. Miracle Seed. Então assim que a gente vai ganhar ou vai capturar o Bobassauro. Só assim que a gente vai pegar um. Ah, tem aqui no centro que agora os pokémons vão fugir. Esse cara ali com abre ele teletransporta a gente para outro local. Para outra cidade igual um Fly. Mas só que não é o Fly. Tem o Bobassauro. E aí como aqui o Professor Oak. E os pokémons fugiram. Agora a gente vai ter que ir atrás deles. Que eu acho que a gente espantou eles. Até aí apareceu um... Como é o nome ali do pokémon mesmo? Um Abra. Não, que Abra. Até o Spurro ali. Apareceu ali um Skurta ali. Do nada. Saiu de dentro da parede. Só tem só que derrotar, né? E aí a gente leva ele. Para... Leva ou ele vai só. Não sei o certo. Então bora derrotar logo ele. A gente também vai pegar um... Um XPzinho básico. Pronto. O que é que tem mais gente aqui é o Pikachu. Ah. Tá aqui tem o Digly Puff. Ou só dá... É o que? Tem o nome de Digly Mickey. Ah. Aquele é o do anime, velho. Olha. Tem um microfone. Não é um microfone não. Hum. Ah galera. Eu perdi que... Aí ele não tem nenhum microfone. É uma caneta que ele tem, né? O canetiano de escrever... De pintar. Ele pinta... Nem no anime ele pinta a cara... Das pessoas. Agora a gente derrota. Perdi. Mas agora a gente ganha. Porque ele ficava usando... É... Curse Defenders, eu acho. Acho que era esse o nome. Tá de boa. Logo a gente paralisa. Agora eu uso Pound. Acho que ele bate mais no físico. Ah. Nem vi se tem golpes físico e special. Isso era pra me ter visto. Só que eu não vi. Tá vendo? Volta logo esse bicho. Não. A gente vai perder. Fazer o Bubble mesmo. Ah. Que merda. Perdi de novo. Achei aqui galera. O Kill Bone. Eu não derrotei o Diglypuff. Deixa a gente passar de nível. E a gente vai lá derrotar ele. Ou então quando a gente pegar... Pegar lá os outros Pokémon. Acho que aqui vai ficar faltando só o... Só o... O Bobassauro e o... O Diglypuff. Que eu me lembro de... Não o Diglypuff. O Bobassauro tá em uma... Pequena árvore. Ali tinham algumas ali embaixo. Eu acho que... Ele poderá tá por... Ah. Numa dessas aqui que eu tô falando. Acho que ele pode tá por aqui. Vem. Ou aqui. Clicar nessas pedras. Eu acho que não. Subir pra ver. Não. Ah. Não. Dá pra gente fugir. 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 É. Para outro local. Ele deve... Ele tá nessas arvorezinhas. Vem. Que merda. Vem. Não tá então. Tá difícil então. De a gente encontrar ele. Que eu não falo. Que eu não me lembro mais. Vem. Onde ele tá. Tiver ali em cima mesmo. Ou então. Depois que a gente pegar o Jigglypuff. Derrotei aqui galera. O Jigglypuff já. Ah. Então apareceu o Bulbasauro já. Agora eu acho que ele vai tá. Numa arvorezinha que eu falo. Quando eu falo. Eita velho. Olha só que centro. O Pokémon mais foda velho. Parecido do HeartGold. Olha só a textura. Também. Não tinha nem falado né. Como tá lindo velho. Essa. Esses gráficos dessa hacker. Então o Bulbasauro tava fácil. Pensei que ele ia. Tá no outro local. Então parece que ele vai tá lá pra cima então. Pra aquela floresta. Ah eu também não tinha falado. Eita olha o professor. Carvalho vai atrás da gente. Deixa eu chamar o professor Carvalho mesmo. Professor Oak. Sei que ele tá pra esse lado. Não. Ah eu ia falar aqui o Head. Os diálogos dele. São. São na cor vermelha. Nunca não tinha falado ainda. Não era. Então é isso. São na cor vermelha os diálogos dele. Agora cadê ele. Prontinho. Nenhuma cidade. Veridiana. Então o Bulbasauro vai. Estar por aqui. Sei que a gente pode ser. Não. Até que a policial Jenny. Oficial Jenny. Ficou bem bacana. Deixa eu ver. Pode ser nessa arvorezinha. Ou também pode ser no árvore de Berry. Algo do tipo. Ah não. Ele tá por esse lado. Que eu me lembro. Que merda. Não dá pra gente ir pra cá. Vamos embora caçar outro local. Ah então aqui. Local diferente. Floresta. Aqui eu não vi o nome da floresta. Não é? Aqui é o ginásio. Veridiana City. Ah tá aqui o Bulbasauro. Ele é o ginásio mais lindo. O Bulbasauro vai fugir. Ou o professor vai pegar ele. Parece que ele ficou com muita raiva da gente. Ou começou a gostar da gente. Agora a gente vai batalhar. Então. Deixa eu ver. O Bulbasauro juntou-se a equipe. Ficou melhor. Agora a gente vai ser cenário de batalha também. Top. Show de bola. Se eu ganhar ou perder aqui. Eu vou encerrar o vídeo. Tá galera? E não se esqueçam de passar no canal do meu irmão. Pra quem quiser aprender a fazer um layout. Vai tá aí o link na descrição do vídeo. E é isso. Ah o maluco deu um low kick. Já. Já. Levou o meu PoliWorld pra vala. Recarregar aqui um Solar Beam. Veio. Olha o nível. Já tem Solar Beam. Arrebentar tudo aqui. Boa. Se Bulbasauro que tá monstro. Veio. Já com Solar Beam. E galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Só esperar que terminar esse diálogo. Ah que merda. Eu tava apertando no porquê. Mas não vai ser sério mesmo. Mas não vai ser sério galera. Só se for futuramente. Posso ser. Quando tiver completa. Então o Bulbasauro juntou. Ou seja a nossa equipe. Vai rolar mais alguma coisa. Ah tá aqui o. Fucking Green. Ou Blue. Acho que não faz. E galera. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.